Música A Escola do Legislativo recebeu nesta sexta-feira alunos da Faculdade Faixa que participaram de um desafio sobre marketing político. A ideia era elaborar soluções para um cliente real, no caso um candidato à Prefeitura da Cidade do Rio. A coordenadora pedagógica da Elerge, Adriana Mota, contou suas experiências no meio político para os participantes do desafio e ressaltou a importância da Escola do Legislativo realizar parcerias com foco na educação. É muito importante que a Escola do Legislativo faça parceria com outros espaços acadêmicos, científicos, de produção de conhecimento. Então a gente tem nesse desafio uma oportunidade de estreitar a nossa parceria com a Faixa, que é uma faculdade que tem uma história muito grande na produção de comunicação e de estudos de comunicação. Num ano que é ano de eleição, em que a gente está colocando a comunicação política como também uma estratégia importante da educação legislativa, é muito bonito ver os estudantes trazendo seus projetos para cá. São jovens que estão ainda aprendendo, mas que já estão com experiência, que já estão trazendo toda uma inovação própria da juventude, no linguajar, na comunicação, na forma de fazer. Então a gente fica muito feliz de trazer o terceiro desafio para cá, para dentro da escola, nessa etapa final, já com duas equipes competindo, com projetos que têm tudo a ver com o que a escola pretende fazer de educação legislativa em termos de comunicação política. Para realizar as três etapas do desafio, os estudantes dos mais variados cursos contaram com o auxílio de profissionais da área. Dentre eles, Dado Dias, consultor em marketing político e relações públicas. Foi muito legal, muito proveitoso, porque eles puderam praticar na vida real, fazer um projeto, foram orientados por mentores de mercado, parceiros e colegas meus que eu trouxe para fazer uma mentoria com eles. Então, teve a parte aqui na LERJ, teve a parte com o gabinete. Então, assim, acho que foi muito proveitoso para a gente aumentar a performance através da educação para os novos profissionais de marketing político. O grupo formado por Pedro Teixeira, Antônio Viana e Marlon Mafra, aniversariante do dia, foi o vencedor do grande desafio de marketing político da Faculdade Faixa. Foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Eu já trabalhava com política antes, então, assim, agora é um um inicial para dar início a outros projetos. Eu trabalhei na área do Código de Cultura desse projeto. Então, assim, foi muito boa a experiência. Eu pretendo usar em outros locais e é isso, muito boa a experiência. Antônio, como é que foi esse desafio para produzir esse projeto? Ah, foi muito incrível, foi especial. A gente teve uma correria ali no final para conseguir deixar tudo da melhor forma possível. A gente virando noite para conseguir ajustar tudo certinho, mas fico muito feliz que deu certo, que a gente conseguiu entregar um bom resultado e sair com essa vitória, né? Agradecer ao Pedro, ao Michael aqui. Michael, inclusive, que me chamou para o trabalho. Hoje é aniversário dele, inclusive, está aqui ganhando o prêmio no dia do aniversário. Então, fico feliz com isso tudo, gente. Obrigado. E, Michael, presente dobrado, então. Prêmio como vencedor e também pelo seu aniversário. Satisfeito com o resultado? Satisfeito. Tipo assim, foi um trabalho que valeu a pena ter ganho, porque a gente trabalhou muito para isso. Tipo assim, foi uma experiência, como você disse, enriquecedora. Cada um usou do que mais sabia fazer e, no final, a gente juntou da melhor forma possível, virou noites e noites fazendo para dar esse resultado, que ainda bem que saiu, né? Tchau, tchau.